O jovem, identificado como Ídalo da Silva Brito, 22 anos, foi detido em flagrante por pilotar uma moto alcoolizado em Parnaíba e submetido ao teste do bafômetro, que apontou um TO alcoólico de 0,86 miligramas por litro de a expelido. O delegado Rodrigo Mello arbitrou uma fiança de R$ 2 mil, para que o jovem pudesse responder ao processo em liberdade. O mesmo não possui CNH. Ainda não há informações sobre o pagamento da fiança e nem sobre a data do julgamento do caso. Em entrevista ao Folha do Delta, o sargento Júlio Diniz trouxe alguns detalhes sobre a prisão do indivíduo. Ao chegarmos à Praça Maduladino, um indivíduo, ao vista da viatura, saiu disparado por cima da praça, pondo em risco a vida de muitas crianças que ali se encontravam. Então, ao abordá-lo, fizemos algumas indagações a ele. Então, vendo o estado invisível, o estado de braguês, fizemos a prisão e a condição até que é a central. E agora o indivíduo está aí, vai ficar à disposição da justiça, visivelmente empregada para perceber de longe. Isso, isso, isso. Está aqui à disposição da justiça. A moto dele foi apreendida. Segundo a informação, a moto é da mãe dele, não é isso? Sim, a moto, infelizmente, não é dele, sim, é da mãe, né? E como também está em dias, aí a justiça vai tomar as medidas próprias. E o indivíduo também não tem habilitação, não é isso? Não, não é habilitado, o indivíduo não é habilitado. Agora o jovem vai ficar aqui na central de flagrantes, aguardando aí a decisão do delegado. Isso, por isso, 24 horas aí à disposição. A moto está apreendida e o jovem foi conduzido para a central de flagrantes, onde está à disposição da justiça. A moto está apreendida e o jovem foi conduzido para a central de flagrantes, onde está à disposição do delegado.